Aplausos 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 Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Você tá sempre vivendo tudo bem Dessa vez eu já vesti minha matura E mesmo que nada funcione Eu estarei de perto de ter servido Depois você me ver vermelha e acha graça Mas eu não ficaria bem a sua história Vou aproveitando cada segundo Antes disso aqui Virei uma tragédia E não adianta nem me procurar Nem outros times, outros índices E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar